Estamos de volta aqui no bate-papo político, em definição dos rumos nacionais do União Brasil, novo partido que surge da fusão do DEM com o PSL, deixa incerteza para aliados do presidente Jair Bolsonaro no Ceará. As informações com o repórter Carlos Alberto. O cenário de indefinição sobre os rumos nacionais do União Brasil, sigla que nasceu da fusão do DEM com o PSL, deixa dúvidas e incertezas para aliados do presidente Jair Bolsonaro no Ceará. A insegurança ganha maior dimensão com as declarações dos presidentes do DEM, a Semi Neto e do PSL, Luciano Bivá. A Semi Neto disse que a nova sigla será independente ao ser questionado sobre a relação com o Palácio do Planalto. Enquanto para Bivá, não há qualquer definição até o momento se a União Brasil será oposição ou situação. Para os simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro, outras manifestações de Semi Neto e Bivá geraram mais insegurança. O ex-prefeito de Salvador admitiu a possibilidade de conversas com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como um nome de terceira via nas eleições de 2022. Moro recebeu também citação elogiosa de Luciano Bivá. Abre aspas, o Sérgio Moro é um quadro que qualquer partido gostaria de tê-lo, mas eu preciso conversar com toda a cúpula da União Brasil, que hoje representa os principais players do DEM e do PSL. Fecha aspas, disse Bivá, ao se referir ao ex-ministro da Justiça, que comandou a Lava Jato e desmontou a estrutura de poder liderada pelo PT. Moro se tornou também desafeto do presidente Jair Bolsonaro, após deixar, por discordar das ações do governo, o cargo de ministro da Justiça. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Antes do jornalista Beto Almeida voltar para falar sobre a agenda eleitoral de 2022, o Sátrio Salles chega agora com a informação sobre o futuro político do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que teve a citação nessa reportagem do Carlos Alberto. Sátrio Salles é com você. Citado pelas lideranças nacionais do DEM e do PSL, como um nome que representa a terceira via na disputa presidencial de 2022, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, está no radar de partidos que querem vê-lo como candidato ao Palácio do Planalto. Sem pressa, mas presente às conversas sobre os rumos de sucessão presidencial, Moro definiu um novo prazo para informar a apoiadores e partidos políticos se pretende disputar ou não as eleições de 2022. As informações que circulam nos bastidores políticos apontam que a resposta de Moro é esperada para o dia 1º de novembro, uma segunda-feira. Nesta data, dirigentes do Podemos, partido que pretende filiá-lo para uma candidatura da chamada Terceira Via, devem voltar a conversar com o ex-juiz que ganhou notoriedade mundial ao liderar a Operação Lava Jato. A definição pelo 1º dia de novembro para a aprovável resposta sobre o seu destino político leva em conta o fato de que, até lá, o ex-juiz saberá se ficará por mais um ano como contratado da consultoria americana Álvares e Marçal ou se retornará em definitivo ao Brasil para entrar em uma carreira política. Uma eventual candidatura de Sérgio Moro mexe com o cenário político e eleitoral no Ceará. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Agora sim, eu chamo o jornalista Beto Almeida para falar sobre os caminhos do União Brasil, partido que, como eu disse, nasce da fusão do DEM com o PSL, chega com 81 deputados federais e parece, jornalista Beto Almeida, que a nova sigla é a cereja do bolo que todos querem a caminho das eleições de 2022. Claro, o União Brasil vai definir um rumo e nessa indefinição que marca esses primeiros dias de existência extraoficial da nova sigla, o quadro acaba sendo de insegurança e incerteza para os aliados do governo federal. Se o União Brasil optar pelo nome do ex-ministro Sérgio Moro, os aliados do presidente Jair Bolsonaro estarão em outro lado. São muitas mudanças que irão acontecer no cenário nacional e regional da corrida pré-eleitoral em 2021 e das eleições de 2022. Jornalista Beto Almeida, até o final do ano, serão muitas alterações nesse cenário pré-eleitoral. Ah, Aluzenor, são muitas mudanças que realmente vão se confirmar ou não para esse cenário de 2022 que passam pelos cenários regionais, estaduais. E nesse caso, da fusão do DEM com o PSL que vai resultar nesse partido União Brasil, dependendo de como a coisa vai se configurar, o impacto sobre o estado do Ceará será grande. Para começar, vamos lá. Hoje, só com essa fusão, o novo partido União pelo Brasil já tem quatro pré-candidatos, Aluzenor. Então, tem gente aí do DEM e do PSL na disputa. Entra agora o Moro nessa discussão. Sérgio, ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que só vai desembarcar aqui no Brasil em novembro e aí vai anunciar para onde vai ou não. Ora, vamos lá. O que existe, na realidade, é a possibilidade de que o novo União pelo Brasil, Aluzenor, possa permitir que em nível estadual, por exemplo, aqui no Ceará, possa existir filiados ao novo União pelo Brasil que discordem do direcionamento nacional. Vamos imaginar, no Ceará, por exemplo, a tendência aqui é Capitão Wagner entrar para esse novo partido União pelo Brasil. Capitão Wagner é uma candidatura de oposição, é um bolsonarista. imagina que lá em nível nacional haja um entendimento para Sérgio Moro. Sérgio Moro é ex-ministro de Bolsonaro. Ele vai fazer uma oposição sistemática, inclusive como alternativa à candidatura Bolsonaro. Como é que se abre espaço para ter uma candidatura de Capitão Wagner aqui no Estado do Ceará do União pelo Brasil? Agora, você imagina, só para engrossar esse caldo, o ACM Neto, que é um dos próceres desse novo partido União pelo Brasil, ele diz o seguinte, que a tendência é liberar os filiados para eles apoiarem outros candidatos a presidente da República, seja Bolsonaro, seja qualquer outro. Eu te pergunto, Zeno, isso vai funcionar? Sinceramente, o novo União pelo Brasil precisa tomar um direcionamento. Ou vai apostar na candidatura Bolsonaro, ou vai em busca de uma terceira via que consiga unificar os filiados pelo Brasil todo. e isso vai ter impacto no Ceará. Para início de conversa, nós não sabemos ainda quem vai continuar ou quem vai permanecer no comando da legenda. Será Capitão Wagner? Será Chiquinho Feitosa? Dependendo de quem for o presidente, União pelo Brasil aqui no Estado do Ceará terá uma conduta completamente diferente.